E fiz o mestrado na Universidade Federal de Viçosa, trabalhando com nematologia. Daí eu entrei na Embrapa, então, na área de comunicação e negócios da Embrapa Pantanal, daí fui para a Embrapa Trigo, trabalhei três anos lá na Embrapa Trigo como laboratorista no laboratório de fitopatologia, e depois, percebendo a oportunidade de conseguir contribuir mais com a empresa aqui em Dourados, eu pedi transferência para cá, ingressei na equipe de pesquisa, mas mesmo assim eu sou analista de apoio à pesquisa. Eu sou, então, vocês estão vendo aqui na, agora finalmente eu compartilhei a tela certa aqui, né? Eu sou analista de apoio à pesquisa, mas trabalho na equipe de pesquisa da Embrapa. Na Embrapa a gente tem quatro carreiras, a carreira de pesquisador, de analista, que são carreiras de nível superior, a carreira de técnico e a carreira de assistente. Cada uma delas tem subdivisões e os analistas, por sua vez, podem tanto contribuir nas linhas de pesquisa quanto em outras atividades burocráticas e institucionais. Eu preparei essa apresentação, então, com a ajuda de um outro colega analista, o Rafael, que trabalha na área de desenvolvimento institucional. E a ideia é falar para vocês como a Embrapa gerencia as suas pesquisas, desde a captação de demanda até a entrega dos resultados para o produtor, né? Usando exemplos da fitopatologia. Agora está aparecendo a apresentação certinha aí para vocês, né? Ok. Então, Joia, obrigado. Então, se alguém tiver alguma interferência, por favor fale, ou Rafa, você, por favor fale, porque como eu alternei as telas, eu estou vendo só a minha apresentação aqui, não estou vendo vocês, tá? Não estou vendo vocês. Pode deixar. Aí é só interromper que eu minimizo aqui. Bom, então, pessoal, vou começar a conversar com vocês nesse esquema, mais ou menos. Um pouco de história. Ah, que chato a história, né? Mas eu prometo que são só quatro slides e vai ser bem rapidinho. Aí eu vou falar um pouco como é que a Embrapa está estruturada hoje. Como são feitas as captações de demandas, de onde vem a demanda de pesquisa da Embrapa, como a gente capta isso do mercado e depois como a gente gerencia isso aqui dentro da Embrapa e como a gente entrega resultados para a sociedade. Bem, e as doenças? As doenças estão nos exemplos que eu vou usar aqui dentro. Eu achei que seria mais interessante apresentar um pouco de como a Embrapa funciona usando exemplos de doenças, usando exemplos da fitopatologia, né? E assim, acho que fica mais interessante. Talvez menos colegas aí sejam tentados a cochilar durante a nossa conversa. Ok. Então, vocês já devem ter ouvido falar. Eu ia dizer que vocês provavelmente se lembram, mas acho que não, né? Mas já devem ter ouvido muito falar sobre isso. É que na década de 70 já haviam terminado os grandes fluxos migratórios de pessoas de outros países para o Brasil. Já haviam cessado os principais conflitos internos e externos, né? Internos, por exemplo, a disputa de território entre Paraná e Santa Catarina ou a Revolução Farroupilha no Sul. E as disputas externas, né? Como, por exemplo, as disputas de território com a Bolívia e com a Colômbia. Nessa época de 1970, nessa década, então, a população brasileira começou a crescer e aumentou a renda per capita e o mercado começou a se abrir, né? E com isso, isso levou ao aumento da demanda de produtos agropecuários. No entanto, naquela época não existiam tecnologias agropecuárias desenvolvidas no Brasil, para o Brasil, para o clima do Brasil, para os biomas brasileiros. E muito do que a extensão rural levava de conhecimento para os produtores eram tecnologias, conhecimentos importados de países de clima frio. Então, começou a aumentar uma demanda sobre o governo da geração de conhecimentos técnicos no país para atender aos agricultores brasileiros. Bem, isso levou, então, o ministro da Agricultura da época, Luiz Fernando Lima, a instituir um grupo de trabalho que tinha como objetivo fazer um levantamento e propor uma forma de estruturar a pesquisa agropecuária oficial no Brasil. de onde captar recursos, como gerenciar, como captar as demandas, como trabalhar, que temas trabalhar. Do trabalho desse grupo, e aqui eu faço um parênteses, participou ativamente nesse trabalho o doutor Alisson Paulinelli, que foi recentemente indicada para o Prêmio Nobel da Paz, do trabalho desse grupo, saiu, então, uma sugestão, uma proposição ao presidente da República na época, o Médici, para a criação de uma empresa de pesquisa agropecuária. Então, em 1972, o presidente Médici sancionou uma lei autorizando a criação de uma empresa que deveria se chamar Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e ficar vinculada ao Ministério da Agricultura. E foi o que aconteceu, então. Em 26 de abril de 1973, foi fundada a Embrapa, com esse objetivo de desenvolver, em conjunto com os parceiros do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, do qual vocês fazem parte nas universidades, do qual fazem parte a assistência técnica, a pesquisa privada, o financiamento da pesquisa, as instituições estaduais de pesquisa, em conjunto, desenvolver um modelo de agricultura e pecuária tropical brasileiro para superar as barreiras que limitavam a produção de alimentos e fibras, principalmente naquela época, e o componente energético veio em sequência. Então, o primeiro diretor-presidente da Embrapa foi o José Irineu Cabral. ele foi assessorado por três diretores executivos, auxiliares, dos quais Elisio Alves é pesquisador da Embrapa até hoje. Então, nós temos uma memória viva na Embrapa. A Embrapa, então, criada em 73, então já tem 45, 46, 47 anos, muda para 48 anos. E também Edmundo Gastal e Roberto Miranda eram diretores na época. E eu já mencionei o nome de Alisson Paulinelli. Ele, um ano depois da criação da Embrapa, ele foi escolhido como ministro da Agricultura no Brasil. E a visão dele de agricultura, uma visão inovadora, e não é à toa que foi indicada ao Pleno Nobel da Paz, ajudou a estruturar a Embrapa e fazer da Embrapa a empresa que ela é hoje. Eu gostaria, então, agora de compartilhar com vocês esse vídeo institucional, enquanto eu vou abrindo aqui, eu vou explicando. Que não é, de fato, um vídeo institucional da Embrapa, mas um vídeo institucional, vamos dizer assim, da agricultura brasileira, que mostra brevemente como evoluiu a agricultura brasileira desde a década de 70 para cá. O vídeo, ele não é amarrado, tá? Ele tem apenas uma musiquinha de fundo. E é interessante prestar atenção no letreiro que aparece na parte superior do vídeo aqui. E dura só quatro minutos, pessoal. Obrigado. 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 Deixa eu voltar aqui para a apresentação, então. Esse vídeo mostra, então, pessoal, o quanto que a agricultura brasileira evoluiu nos últimos 40 anos, e vejam que 40 ou 50 anos não é muito tempo para a evolução de agricultura. Mostra os desafios que temos pela frente, tanto de alimentação de pessoas, quanto de novas tecnologias a empregar na agropecuária. Mostra o quanto o mundo e o Brasil são dependentes da agricultura e mostra a importância do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária para a sustentação de um país, especialmente no Brasil, onde a agricultura é o que move o país. E isso, gradativamente, vem sendo reconhecido no meio urbano. É uma... Aproveito aqui apenas para fazer esse parênteses, né? É a nossa responsabilidade como acadêmicos, seja na pesquisa, seja no ensino, contar a verdade para a população urbana, né? O quanto a agricultura é importante e faz bem para o país. Bom, mas e hoje, então? Então, como está estruturada a Embrapa? Esse slide é para mostrar sumarizadamente como está organizada a Embrapa. Aqui, nessa primeira parte, para a gente ver que a Embrapa está vinculada ao governo federal, né? Então, ela é auditada, ela tem ouvidoria, ela tem conselhos dos quais participam os entes públicos, né? E tem um conselho de administração do qual participam entidades públicas e privadas, além da própria diretoria da Embrapa. Inclusive, o ministro Marques Pontes, da Ciência e Tecnologia, participa desse conselho representando o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Mas o que interessa para nós hoje é mais essa área aqui da executiva para baixo até aqui o chão de fábrica, né? Não é novidade dizer para vocês que é aqui nas unidades descentralizadas da Embrapa que acontece a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação. Mas nós somos gerenciados por uma diretoria executiva que tem junto de si três ramificações, né? Três diretorias. Uma diretoria de pesquisa e desenvolvimento, que tem o apoio na área tática da Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento, e uma diretoria de inovação e tecnologia, que tem o apoio na área tática da Secretaria de Inovação e Negócios. Temos também uma ramificação, uma diretoria executiva de gerenciamento, tá? Mas o que interessa para nós aqui, olha, é a pesquisa e o desenvolvimento que caminham juntos com a inovação e a tecnologia. É como se fosse assim, aqui, ó, diretoria executiva de pesquisa e desenvolvimento, onde são gerados e adaptados os conhecimentos para produzir resultados para a agricultura. E aqui, a área de transferência de tecnologia, inovação e consulta aos nossos públicos, ao nosso público-alvo, a respeito daquilo que é do interesse do setor para se produzir, para se desenvolver. Então, nós temos na Embrapa 43 unidades descentralizadas, espalhadas no Brasil todo, né? E, além de algumas secretarias e unidades centrais para a área administrativa. Então, olhando no mapa do Brasil, né? A gente vê que tem as unidades da Embrapa por todo esse Brasilzão, cada região do país com pelo menos seis ou sete unidades da Embrapa, ok? Eu trabalho aqui na Embrapa Agropecuária Oeste, que fica aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Já trabalhei na Embrapa Pantanal, no Corumbá, e já trabalhei na Embrapa Trigo, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Essas 43 unidades descentralizadas, ou centros de pesquisa, eles são divididos em três tipos, né? Unidades ecorregionais, como essa aqui que eu trabalho, que chama Embrapa Agropecuária Oeste, ou seja, tem a missão de desenvolver a região oeste do país. Existem unidades de pesquisa de produto, como a Embrapa Soja, que vocês têm aí em Londrina, e existem unidades de temas básicos, como, por exemplo, Embrapa Meio Ambiente, Embrapa Agrobiologia, e assim por diante. Então, a missão da Embrapa é viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira. Eu friso aqui, pesquisa, desenvolvimento e inovação, porque esse é o trilônio que modula toda a atividade da Embrapa. A gente trabalha na Embrapa muito voltado para o mercado, muito voltado para aquilo que o setor produtivo demanda, tanto gerando conhecimento novo, quanto adaptando esse conhecimento e moldando ele para que seja utilizável, quanto apoiando a inovação, a implementação disso no campo. A Embrapa, propriamente, não inova, porque inovar é colocar em prática algo diferente, e quem faz isso é o produtor rural. Mas esse é o nosso objetivo, apoiar a inovação no setor agrícola. E tudo isso em benefício da sociedade, ou seja, olhando para a sociedade, captando da sociedade, por exemplo, na área de doenças, quais são os gargalos, quais são os desafios, aonde a gente tem que avançar e como que a área de fitopatologia se insere dentro das outras áreas, de sistemas de produção, de cultivares, etc., para entregar resultados de valor à sociedade. Então, a Embrapa trabalha muito voltada para o mercado, para a demanda social. Nós temos na Embrapa, hoje, em torno de 8.400 empregados. Esses dados são de janeiro de 2020, mas de lá para cá, praticamente não teve mudança. Então, em torno de 8.400 empregados, já fomos mais de 10 mil. Mas houve, até meados de 2019, um programa de demissão incentivada na Embrapa, para dar uma renovada no quadro. E estamos aguardando agora a reposição, né? Saíram em torno de 1.500 colegas da Embrapa, se aposentaram. A gente tem a expectativa de repor uma parte, pelo menos a metade disso, né? Mas com esse problema aí da pandemia, isso tudo foi adiado. São em torno de 2.290 pesquisadores na Embrapa, e olhando o currículo desses pesquisadores todos, aproximadamente 130 mencionam formação na área de fitopatologia. Alguma formação na área de fitopatologia, incluindo aqui nematologia também, tá? Isso significa que nós temos 130 pesquisadores trabalhando com fitopatologia na Embrapa? Não. Muitos estão na área gerencial, ok? E alguns estão parcialmente na área gerencial e ainda assim conduzindo suas atividades de pesquisa. Como a gente trabalha em equipes multidisciplinares, é frequente que numa equipe dedicada à fitopatologia tenham profissionais com formações em outras áreas e vice-versa, profissionais da fitopatologia atuando também no desenvolvimento de outras áreas de estudo. E tem os analistas como eu e outros colegas que trabalham também na área de fitopatologia. Mas dá para ter uma ideia que fitopatologia é um tema importante na Embrapa. Eu quero apresentar agora para vocês dois slides com os principais temas, uma das principais áreas de atuação da Embrapa, com o objetivo de propor para vocês o seguinte exercício. Vamos pensar em cada uma dessas áreas de atuação, como que a fitopatologia se insere. E eu deixo para vocês essa reflexão. Qual a ligação entre fitopatologia e agricultura digital, por exemplo? Será que nós precisamos desenvolver ferramentas digitais para ajudar a resolver problemas na área de diagnóstico e controle de doenças? Com certeza, né? Qual a ligação entre agricultura, irrigada e fitopatologia? Bom, água, né gente? Patógeno gosta de água, tirando o ídio. Então, a proposta é que vocês vejam o como é interdisciplinar o trabalho na Embrapa e o como que, para ter sucesso numa linha de pesquisa, numa área de estudo qualquer dentro da Embrapa, é preciso enxergar isso. Agroecologia, agroenergia, tem tudo a ver com fitopatologia. Algumas áreas a gente não vê uma relação tão direta com a agricultura. Mas outras sim, como a automação, agricultura de precisão, biotecnologia, então, nem se fala. Controle biológico, convivência com a seca. Seca tem a ver com doença, clima tem a ver com doença, né? Florestas, inclusão produtiva de segmentos sociais ou de povos, né? Insumos biológicos, aqui tem tudo a ver com fitopatologia, né? Integração, lavoura, pecuária, floresta, né? Ou sistemas agro, silvio e pastoris, ou simplesmente ILP. Tem tudo a ver com doença, porque ao modificar um ambiente de produção, você modifica a incidência, a severidade das doenças ali dentro, né? Inteligência territorial, manejo de agrotóxicos, mudanças climáticas, né? Nanotecnologia aplicada à fitopatologia, nutrição e segurança alimentar passa pela produção de alimentos com menos doenças, com menos toxinas, né? Pastagens, adoecem, recursos genéticos são fundamentais, né? Sanidade animal e vegetal, serviços ambientais estreitamente ligados à fitopatologia, né? Por exemplo, a redução do uso de agrotóxicos é um serviço ambiental fantástico, né? E o desenvolvimento e conhecimento dos solos do Brasil, de um modo geral. Então, vejam que a fitopatologia, ela se insere praticamente em tudo, em algumas áreas mais facilmente perceptível e em outras menos, mas ela se insere em todas as áreas, né? Você já deve ter ouvido falar que a fitopatologia trabalha para o melhoramento, a fitopatologia trabalha para os sistemas de produção e é verdade. Não que a gente não seja demandado por soluções mais pontuais, de resolver um problema mais pontual, como por exemplo a ferrugem da soja, o HLB no cítrus ou uma outra doença, mas a gente trabalha sempre olhando para o sistema de produção ou para uma cultura em especial. A gente tem que sempre lembrar disso aí. Principalmente a Embrapa, que é uma empresa extremamente voltada para o mercado, né? Para a agricultura, para a aplicação dos conhecimentos. Muito bem, mas então, como que a gente fica sabendo na Embrapa quais os temas que a gente deve trabalhar? De onde vem a demanda, né? E como que a gente trabalha isso na Embrapa? E como a gente devolve esses resultados para os nossos clientes? Então, primeiro, temos que saber quem são os nossos clientes, né? Os nossos clientes são, em última análise, em última instância, o produtor rural, que está lá no campo, né? Ou gerenciando a sua produção. E eles são representados, é claro que a gente não tem como ir em cada um, o que você precisa e tal. Os produtores são representados por organizações de produtores, como a ProSoja, como o AmpaSul, né? São representados por associações, organizações de produtores, tanto de grãos, animais, fibra, energia, etc. Eles são representados por grupos de assistência técnica, empresas de assistência técnica, institutos de assistência técnica, tanto públicos quanto privados, né? Todos fazem parte do público da agricultura brasileira. Eu não vou nem dizer da Embrapa, da agricultura, o nosso público, o nosso de vocês também, né? Também são nossos clientes, o setor da indústria, do comércio, dos serviços que são ligados à agricultura, que demandam, por exemplo, soluções para aumentar o tempo de prateleira de um produto no mercado, ou reduzir o nível de toxinas no produto, né? E isso tem a ver com fitopatologia, né? Compra uma maçã hoje e dali dois dias você vê que ela começa a estragar na tua casa, né? A fitopatologia tem soluções para apresentar isso aí, né? O nosso público também é representado pelos governos, principalmente, né, para áreas menos desenvolvidas, o governo é estratégico para sintetizar essa demanda e trazer essa demanda para a pesquisa agrícola, né? E todas as outras formas de organização, públicas e privadas, que representem ou que tragam os anseios do produtor rural para o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. Eu friso isso muito porque a Embrapa não trabalha sozinha, né? Fala-se muito que a Embrapa fez isso, a Embrapa fez aquilo, mas a Embrapa, ela coordena o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, onde talvez nem metade das soluções geradas tenham sido geradas inicialmente na Embrapa, né? Mas sim num sistema de pesquisa agropecuária, conforme já mencionei antes. Bom, então, como captar essa demanda desses clientes? Para isso, a Embrapa criou um sistema de inteligência estratégica chamado, que tem em si um elo chamado Agropensa, né? Que é um grupo de especialistas, né, tanto da Embrapa quanto de outras instituições, né, dedicado ao apoio à formulação de estratégias de pesquisa, desenvolvimento e inovação. É um grupo, é um sistema de inteligência que consulta e gera bases de dados, informações agropecuárias, prospecta tendências no mercado, para onde a agricultura vai evoluir, quais são os gargalos, né? Elabora cenários que permitem, então, com o auxílio da pesquisa e do desenvolvimento, gerar inovações para enfrentar os potenciais desafios e oportunidades ou resolver os problemas já existentes, né? Então, nós temos um sistema de inteligência estratégica chamado Agropensa, composto por pessoas da Embrapa e de fora da Embrapa, de todo o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que olha para o mercado, olha para o mundo, olha para o setor, né, e traça um cenário e detecta tendências, e com essas mega tendências é que nós trabalhamos. Então, existe um observatório de tendências, né, onde são capturadas as informações, essas informações são analisadas, e são submetidas à diretoria executiva da Embrapa, que, por sua vez, elabora o plano diretor da Embrapa, onde estão os objetivos estratégicos da Embrapa, que daí começa a sair da área estratégica para a área tática. Para exemplificar isso aqui, pessoal, novamente, deixa eu passar um vídeo, esse é mais curto do que o anterior, quem dormiu antes, com certeza agora não vai dar tempo, tá? Porque são só dois minutos e meio de vídeo. Enquanto isso, eu tomo uma agulha aqui. Estão vendo aí, né? Sim, aham. Só não sai som, Alexandre, eu não sei se esse vai precisar do som. Tá, eu estou aumentando aqui, o som é legal, eu vou aumentar aqui, mas aqui é bom cada um aumentar no seu computador também, tá? Eu vou voltar no início aqui. Eu vou voltar no início aqui. Alexandre, o som é, não sei se para os outros também, mas para mim, mesmo aumentando aqui no meu computador, eu não escuto. Será que você pode mandar o link no chat para dar um acesso ao seu computador rapidinho? Acho que às vezes fica mais fácil. Ótimo, ótimo. Obrigado, Rafa, por avisar. Eu vou colocar o link no chat agora já, peraí. Porque sem som, fica um pouco difícil mesmo de entender. Como vejo, é portinho. Deixa eu abrir o chat aqui. Vocês estão vendo aí que a minha tela está toda bagunçada, mas é porque eu estou compartilhando a tela. Viram o link no chat aí? Sim, agora sim. A gente vai abrir aqui, então, assistir até aviso quando terminar, tá? Isso, Joana. Daqui a três minutos, então, todo mundo já assistiu, mais ou menos, né? Beleza. Obrigado. 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 Oi, Alexandre, aqui deu. Alexandre, antes de continuar, tem um aluno aqui, o Luiz Vitor, que fez uma pergunta no chat. Eu li aqui. Muito bom. Isso. Eu acho que eu aproveitei para ler aqui e aproveitei para salvar uma captura de tela aqui. Eu acho muito interessante. A gente já pode comentar isso agora, né? A Embrapa, por ser uma empresa pública, ela contrata através de concurso público, né? Eu mencionei no início as quatro carreiras que tem na Embrapa, né? Pesquisador, analista, técnico e assistente, né? Pesquisador e analista com nível superior, técnico com nível médio e assistente com nível fundamental. A Embrapa só contrata empregados através, é, que são diretamente contratados pela Embrapa através de concurso público. Inclusive, não é possível, dentro da Embrapa, migrar de uma carreira para outra sem concurso público também. Então, por exemplo, eu sou analista, eu não consigo migrar para pesquisador sem passar no concurso público. O que acontece é que, às vezes, a gente tem na Embrapa estudantes de pós-doutorado, trabalhando junto de uma linha de pesquisa, a gente tem, eventualmente, pesquisadores que são contratados por projeto, né? Durante a vigência do projeto, tem uma bolsa, tipo uma bolsa de DCR naquele projeto, né? Isso tem, mas isso tudo é temporário, né? Então, hoje, na Embrapa, só por concurso público. E aí, fazendo, por exemplo, terminou a graduação, quer fazer um concurso para a Embrapa? Bom, com formação apenas na graduação, você vai conseguir, no máximo, ser analista de apoio à pesquisa. Que é um cargo de nível superior, existem algumas vagas que exigem um mestrado específico numa área e outras não. Exigem formação de agrônomo ou outras até em qualquer área de formação. Então, terminando a faculdade, sim, dá para fazer concurso para a Embrapa, né? No máximo, no cargo de analista. Pode fazer para assistente também, você pode fazer para um nível mais baixo, né? Mas, de fato, só através de concurso público que a gente entra na Embrapa. Acho que mais ou menos deu para entender, né? E aí, tem mais uma pergunta aqui, acho que é no mesmo tema, né? Já vamos aproveitar. Ainda nessa questão de cargos, qual é a função de um analista de apoio à pesquisa? É ok, a gente tem analistas como eu que trabalham nas equipes de pesquisa, a gente tem analistas que trabalham na equipe gerencial, contábil, na área de transferência de tecnologia, né? Então, analista é quase como um coringa dentro da Embrapa. Então, a gente tem aí um tanto que está nas equipes de pesquisa, um tanto que está na área de transferência, um tanto que está na área de desenvolvimento institucional, de planejamento, de organização, recursos humanos, contabilidade. Então, é quase que, assim, a gente tem analista em todos os setores. Assim como tem assistentes e técnicos em diversos setores também. Apenas o cargo de pesquisador que ele é mais voltado para a atividade finalística da empresa, né? A atividade, sim, da empresa que é pesquisa, desenvolvimento e inovação. Mas as outras carreiras, analista, técnico e pesquisador, estão trabalhando em diversas áreas dentro da Embrapa, né? E a gente não, a gente não tem concurso todos os anos. Faz tempo que não tem concurso para a Embrapa, né? Eu não sei, quando foi o último? Se foi em 2010, por aí, olha, mas faz tempo, bastante tempo, tá, gente? Ou 2012, por aí. O governo federal tem que autorizar, né, a realização de concurso. Estava previsto ter em 2019, mas como vocês sabem, né, tudo foi suspenso, né? Então, tem uma previsão aí de que quando as coisas melhorarem, a gente melhorar, a gente tenha, então, um concurso aí, né? Vamos nos aguardar e torcer. E nos preparar. Voltamos lá para a apresentação, então? Sim. Deixa eu aumentar aqui a tela, então. Deu para ter uma ideia, então, como a Embrapa está estruturada e como que a gente capta essas demandas, né, através dessa área de inteligência estratégica, chamada Agropensa. Então, esse trabalho de inteligência estratégica gera um documento que é renovado constantemente, mas mais especialmente a cada 10 anos, né, e que traça o futuro da agricultura brasileira, uma visão de futuro da agricultura, né? E mostra as tendências. Então, hoje nós temos sete tendências, né, elencadas por essa área de inteligência estratégica da Embrapa, né? Por exemplo, uma das tendências é a de intensificação e sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola. Essa é uma tendência, né? Existem tendências de ter muita mudança no clima e a gente tem que lidar com isso, né? E assim outras, né? Então, por exemplo, uma das tendências é a intensificação e sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola. Onde que a fitopatologia entra nisso, né? Vamos pensar nisso. Bom, elaboradas as tendências, né, essas tendências são apresentadas e trabalhadas pela diretoria da Embrapa que elabora os objetivos e diretrizes estratégicas da Embrapa. Esses objetivos estratégicos, por sua vez, levam os portfólios de pesquisa da Embrapa a traçar os desafios para inovação. Então, aí, essa elaboração de tendências, né, do Agropensa e esses objetivos estratégicos e diretrizes estratégicas estão na área estratégica ainda. de captação de demandas. O que a gente faz com esses temas demandados? Aí, os portfólios, hoje, existem 34 portfólios na Embrapa, né, que são grupos de especialistas dentro da Embrapa. Por exemplo, portfólio de grãos, portfólio de sanidade vegetal, portfólio de integração lavoura-pecuária, um portfólio de controle biológico e assim por diante, portfólio de agricultura enrigada e por aí vai. Esses portfólios que estão no nível tático, né, traçam os desafios para inovação, né, que, por sua vez, ditam os temas sobre os quais as unidades de pesquisa da Embrapa no nível operacional terão de trabalhar. E daí, cada unidade de pesquisa da Embrapa elabora metas para inovação que são atreladas aos desafios de inovação. Metas para atender a esses desafios, né, e todos os projetos de pesquisa na Embrapa devem ser elaborados propondo soluções ligadas a essas metas de inovação. Então, é um trabalho em cadeia desde a área estratégica passando pela área tática que é a definição dos desafios para inovação até a área operacional que é onde as unidades elaboram as suas metas e propõem através dos projetos soluções para o alcance daquelas metas. Aqui, só para ter uma ideia, nós temos aqui alguns objetivos de diretrizes estratégicas na Embrapa 14, né, e quantos desafios para inovação a gente tem em cada um desses objetivos. isso aqui é para mostrar aonde que a gente está direcionando mais esforço atualmente. Isso aqui é revisado anualmente, tá, pessoal? Então, hoje nós temos 72 desafios para inovação, aqui nessa barra vermelha, atendendo a sistemas de produção inovadores. Temos 52 desafios de inovação, aqui nessa outra barra vermelha, voltados para o aproveitamento sustentável de recursos naturais. e outros desafios de inovação, então, atendendo a outros objetivos que também são importantes, segurança zoofitossanitária, 32, novas ciências, biotecnologia, nanotecnologia e química verde, 26, né, mudanças climáticas, até chegar em outros mais gerenciais ou mais organizacionais que a gente, então, tem menos esforço dedicado àquilo, né. Então, agora, exemplificando, então, estabelecidas as tendências para a agropecuária brasileira, né, estabelecidos os objetivos e diretrizes estratégicas que a Embrapa vai adotar para caminhar em direção àquelas tendências, né, por exemplo, um desses objetivos estratégicos, né, desenvolver sistemas de produção inovadores capazes de aumentar a produtividade agropecuária, florestal e acuícola com sustentabilidade, né, onde que as doenças de plantas entram nisso, né, quanto menos doenças, ou quanto mais fácil controlar, ou quanto mais resiliente o ambiente de produção, mais sustentável ele vai ser, né, com esse objetivo estratégico, por exemplo, o portfólio de integração lavoura-pecuária estabeleceu diversos desafios para a inovação, um desses desafios é de agregar valor aos sistemas de ILPF pela mensuração e reconhecimento de serviços ecossistêmicos ofertados por esses sistemas. Para atender a esse desafio, as unidades de pesquisa propõem metas, então, por exemplo, uma meta que a nossa unidade de pesquisa aqui em Dourado se estabeleceu e aí meta é mensurável, por exemplo, sistema de integração lavoura-pecuária adotado em ao menos 20% das propriedades da região centro-sul de Mato Grosso do Sul até o ano de 2025. Então, nós temos uma meta. Não somos nós, a Embrapa, que vai adotar o sistema de integração lavoura-pecuária, né, isso é uma inovação adotada pelo produtor rural, mas a gente olha para isso e estabelece isso como uma meta para que possamos entregar resultados nesse sentido, contribuindo para que isso aconteça. Então, com essa meta, né, para inovação, olhando para ela, são elaborados os projetos de pesquisa, esse é um exemplo, cada unidade da Embrapa tem várias metas e vários projetos, né, então, por exemplo, para atender esse desafio, né, nós elaboramos uma meta e para atender essa meta, o projeto pode propor, por exemplo, quantificar reduções da intensidade de doenças de plantas cultivadas na integração lavoura-pecuária-floresta, avaliando, por exemplo, como que a integração de lavouras com pecuária e lavouras com florestas interfere na incidência e na severidade das doenças de plantas. Então, desde o planejamento estratégico até o tático e até o operacional, onde nós nos propomos como unidades da Embrapa, como equipes de pesquisa dentro das unidades ou de várias unidades juntas ou de várias unidades com vários outros elos do sistema de pesquisa agropecuária, como universidades, órgãos de assistência, etc., entregar resultados, propor inovações, né, para atender aquela meta que vai atender um desafio. Agora, eu vou apresentar outros, um outro exemplo aqui, né, mas agora de forma mais resumida, né. Então, por exemplo, existe... Alexandre, só antes de continuar, eu não sei se devem estar dentro do assunto aí, o João Pedro fez uma pergunta ali no chat. Ótimo, pode ler para mim, Rafa. Essas tendências de mercado também são procuradas através de revisões de literatura internacional? Ah, sim. com certeza. Esse agropensa, né, esse grupo de inteligência estratégica, olha para bases de dados e bases de dados incluem literatura internacional, né, por exemplo, mercado. Para quem nós vamos ter que vender a nossa soja daqui a alguns anos e quais são as exigências daquele mercado consumidor, né? Então, a gente tem que estar se preparando, vamos ter ver um desse tipo de coisa, mas também para o mercado interno, né? A prioridade sempre é o abastecimento interno, mas o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, né? Então, sim, é olhando para revisão de literatura, é olhando para bancos de dados, é olhando para o comércio nacional e internacional e é olhando, sim, para as dificuldades que são relatadas no sistema, nos sistemas de produção de modo geral, né? ou seja, é muito abrangente, é muito amplo, né? Mais ou menos isso, será? João Pedro, era isso? Sim, professor, eu só queria perguntar mais uma coisa, com essa procura na literatura, às vezes vocês não achariam algum resultado que possa ajudar nas pesquisas? ótimo, João Pedro, ótimo, muito boa a tua colocação, obrigado, a gente não quer de jeito nenhum reinventar a roda ou propor novamente aquilo que já foi estabelecido ou ele muito menos dizer, ah, isso aqui foi a gente que inventou, sendo que já estava lá. Esse talvez seja um dos principais objetivos de fazer essa busca, né? de olhar para quais são os desafios, quais são as tendências, né? E como que a gente tem que atacar isso, resolver isso. E aí, muitas vezes, a solução já está pronta, o avanço do conhecimento já foi gerado, o conhecimento já avançou o suficiente e agora basta pegar aquela informação e desenvolver aquilo para que o agricultor tenha condições de inovar. É por isso que eu mencionei bem no início, a gente trabalha com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Muitas vezes, o conhecimento já avançou o suficiente. A gente precisa desenvolver aquele conhecimento num sistema de produção, de modo que aquilo possa ser aproveitado pelo produtor. Adaptar para alguma comunidade especial dentro do Brasil, né? Exatamente, exatamente, né? Exatamente. É essa a ideia, né? É aproveitar bem, otimizar o esforço. muito bem colocado, muito bem observado. Mostra que está muito atento aí o João Pedro, né? Parabéns. A Stephanie também perguntou, dentro dos projetos de pesquisa, os analistas também realizam atividades a campo? Sim. Cada projeto é diferente, tem as suas peculiaridades, né? Então, existem projetos de pesquisa que demandam muito trabalho de campo e outros que não demandam nenhum trabalho de campo. É mais laboratorial, às vezes, inclusive, econômico, social, mas, sim, de vez em quando, a gente vai para o campo e passa o dia, né? Suando no meio de uma lavoura de cana, não vou nem falar da soja, porque a cana aqui é mais, né? Mais difícil de manejar, imagina. Esses dias eu estava avaliando carvão da cana, né? Sobre influência de adubação e culturas antecessoras, por exemplo. Então, a gente vai. Não obrigatoriamente que o analista, que o pesquisador tenha que ele fazer propriamente atividade de campo, né? A gente tem técnicos e assistentes que nos ajudam nisso aí, né? Mas, é aquela velha história, O que engorda o boi é o olho do dono, né? Então, se eu tenho responsabilidade de entregar um resultado, eu vou acompanhar aquilo de perto, né? Se não, eu vou sempre, eu vou com frequência acompanhar aquele trabalho, seja na lavoura, seja na área de pesquisa da Embrapa ou de terceiros, seja na casa de vegetação ou no laboratório. Então, existe uma mobilidade grande, tá? Qualquer coisa, me interrompam aí, né? Então, aqui, então, um outro exemplo, né? Uma das mega tendências identificadas é de preocupações com a segurança zoofito-sanitária, né? E daí, a Embrapa estabeleceu como um dos seus objetivos estratégicos aumentar a segurança biológica e a defesa zoofito-sanitária. Com isso, o portfólio de grãos, por exemplo, que é o grupo de especialistas da Embrapa voltados para o trabalho com grãos, culturas produtoras de grãos, estabeleceu desafios ou identificou desafios, um deles, reduzir a incidência de plantas daninhas, inseto-praga e patógenos resistentes a agroquímicos nas culturas produtoras de grãos. Bom, então, isso aqui nos toca, né? Reduzir a incidência de patógenos resistentes a fungicidas nas produtoras de grãos, né? Então, aí, uma unidade da Embrapa olha para isso, por exemplo, nós olhamos para isso, estabelecemos uma meta de até 2026, reduzir em 50% o número de aplicações de fungicida químico nas lavouras de soja por pelo menos 100 produtores da região centro-sul de Mato Grosso do Sul, que é a nossa principal área de atuação. É uma meta. Como nós vamos ajudar o produtor a fazer isso de modo a atingir essa meta? Nós, então, agora precisamos elaborar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para entregar resultados que proporcionam, por exemplo, um manejo integrado de doenças que leve à redução da aplicação de fungicidas. E aí, a imaginação tem que correr solta aqui. Por exemplo, como é que nós vamos reduzir a aplicação de fungicidas na soja até 2026? Aumentando o uso de controle biológico, porque tem que reduzir fungicida química. Então, ok, aumentando o controle biológico, tornando o sistema de produção mais resiliente, aumentando a saúde do solo para que as plantas se desenvolvam melhor e demandem menos aplicações de fungicidas. E por aí vai. Melhoramento genético, por exemplo. Usar mais cultivados resistentes. Usar um sistema de controle químico que demande menos aplicações. Selecionar as moléculas de modo que demande menos. Iniciar um controle em uma fase que proporcione menos aplicação de defensivos. usar época de semeadura. Dados limites para semeadura. Controle legislativo de doenças. Então, aí, o céu é o limite. E a criatividade tem que correr solta. É claro que isso daí é tudo estruturado em projetos onde nós nos comprometemos com entregas de resultados e aplica-se a isso tudo o risco inerente da pesquisa. O risco de não dar certo. Eu acho que aqui nesse slide deu para exemplificar desde a parte estratégica passando pela tática e a parte operacional que é as metas e as soluções para a inovação. Três exemplos agora mais resumidos. Então, um dos objetivos é aproveitamento sustentável dos recursos naturais. Então, um dos desafios de inovação estabelecido por um dos portfólios é expandir o controle biológico conservativo de pragas, doenças, nematóides em lavouras de grãos, etc. O que é o controle biológico conservativo? É aquele controle biológico proporcionado pelo sistema de produção. É tornar o ambiente de produção menos suscetível a doenças. Então, para atingir esse desafio, uma das unidades da Embrapa, por exemplo, se compromete, estabelece uma meta de desenvolver tecnologias que viabilizem a expansão do controle biológico conservativo. Tecnologias de parcerias e estratégias para transferência de tecnologias e negócios que viabilizem esse controle biológico conservativo. Ou seja, como comentado, muito do conhecimento necessário para isso já foi desenvolvido e a gente precisa agora validar isso no campo. Um outro exemplo Sistemas de Produção Inovadores e Sustentáveis é um dos objetivos estratégicos. Então, com isso, o portfólio de ILPF identificou como um desafio agregar valor aos sistemas ILPF. E daí, como meta, desenvolver ações de comunicação e promoção mercadológica de ativos tecnológicos e sistemas de produção que integram a integração lavoura-pecuária e florestas. Ou seja, novamente, muito conhecimento já foi desenvolvido e precisa ser agora comunicado ao mercado. E, finalmente, um outro aqui, ainda em sistemas de produção de inovadores, um dos desafios é diversificar a matriz de produção de grãos para além da dobradinha soja-milho, incluindo outras espécies. E aí, por exemplo, a nossa unidade da Embrapa aqui, que é uma unidade eco-regional, estabeleceu como meta desenvolver tecnologias, parcerias e estratégias de transferência de tecnologia e negócios que viabilizem ou otimizem a produção de grão de bico no centro-oeste. Então, estamos vendo no grão de bico um potencial de mercado, uma demanda de mercado. Estamos vendo no grão de bico uma cultura potencial a fazer a rotação com milho, por exemplo. na safrinha. Então, temos que desenvolver um sistema de produção de grão de bico. Estamos fazendo isso junto com a Embrapa Hortaliças. Onde é que entra a doença? Gente, vamos plantar grão de bico e vai começar a ter doença no grão de bico. Que doença que vai dar? Transmite por semente ou não transmite? Como é que eu controlo? Que rotação de cultura eu tenho que estabelecer para evitar multiplicar patógenos? Quais patógenos de solo o grão de bico vai multiplicar? E são patógenos importantes para a soja? Que vai vir na sequência? Por exemplo, será que o grão de bico multiplica algum nematóide? Ou multiplica algum patógeno de solo importante? Se eu cultivar grão de bico na sequência da soja numa área sujeita a mofo branco, será que o grão de bico vai multiplicar a esclerotina? São muitas perguntas que vão fazer parte do desenvolvimento do sistema de produção de grão de bico. É só para exemplificar como que as doenças entram no trabalho da Embrapa. E aqui é muito rapidamente dizer que todos os resultados que nós entregamos através desses projetos, eles são entregues em níveis de maturidade tecnológica diferentes. diferentes. Esse aqui é aquele famoso modelo criado pela NASA e que é adotado hoje por praticamente todas as empresas de pesquisa e desenvolvimento que entregam resultados para a sociedade. Às vezes, aquela solução que eu estou propondo, ela ainda está na fase conceitual, na fase de ideia. Daí eu vou, entrego uma ideia. Numa próxima fase, ou no próximo projeto, eu já vou entregar resultados com testes laboratoriais num ambiente simulado. E depois eu vou evoluir para a escala piloto, onde vou validar em áreas experimentais relevantes, semelhantes ao ambiente de produção. Até que, finalmente, aquela solução tecnológica, ela vai para a fase operacional, vai para o mercado e é adotada pelo produtor rural. Quem inova é o produtor rural. A gente só faz esse trabalho de apoio, entregando, orientando, acompanhando e observando como se comporta e que novas demandas são geradas. Apenas para exemplificar isso aí, que a gente entrega tudo em TRLs, ou MRLs, dependendo se é um produto ou um processo, diferentes, e aquela solução vai evoluindo ao longo do tempo, ao longo dos projetos. Alexandre, Oi, vamos ver. Temos quatro perguntas. Pode falar. Pode ser agora? Pode ser, tranquilo. O Eduardo falou assim, boa tarde, Alexandre, no cargo de analista é possível também trabalhar mais na área administrativa ou de gerenciamento de projetos? Sim, sem dúvida. A gente tem, por exemplo, analistas que trabalham na área de gestão estratégica. na área de, aquele é parte de prospecção, de levantar demandas. A gente tem analistas que trabalham na prospecção local de demandas ou na implementação disso através de levar esses resultados para o produto. Então, a gente tem analistas que trabalham em áreas voltadas para desenvolver e aprimorar o sistema de gestão de pesquisa na Embrapa. Tem. todas as áreas que você imaginar tem. Algumas mais, outras menos, dependendo da área. Por exemplo, o Rafael, que me ajudou a preparar essa apresentação, ele é um analista que trabalha na área de desenvolvimento institucional. Ou seja, saber como a Embrapa trabalha e propor o desenvolvimento daquilo e ele, como trabalha na nossa unidade, nos ajuda a olhar, entender o sistema de gestão de pesquisa da Embrapa para poder a gente trabalhar em sintonia com isso. Porque as unidades da Embrapa são todas avaliadas também. A gente tem avaliação individual e avaliação de unidades da Embrapa. Então, todas as áreas imagináveis são possíveis. Legal. O Saló perguntou, boa tarde, Alexandre. Profissionais graduados em agronomia podem atuar como analista em todos os portfólios da Embrapa? É do jeito, já foi meu. É assim, os portfólios, eles, a equipe gestora dos portfólios normalmente são pesquisadores e alguns portfólios têm analistas que trabalham dentro também. Mas, assim, pensando em portfólios como temas de trabalho, sim, analistas podem trabalhar em todos os temas. Porque isso é tudo muito transversal. A Embrapa trabalha muito por processo, por projeto, não tão hierarquicamente e mais transversalmente. Então, pode, sem dúvida. E, às vezes, acontece, como o cargo de analista é um cargo mais flexível, acontece de você ter a formação em uma área e trabalhar em uma área diferente dentro da Embrapa, se você se propõe a colaborar naquilo. A Laura Maria perguntou, o gerenciamento de pesquisas funciona de forma única para toda a Embrapa ou de forma individual em cada unidade? As regras são nacionais. Então, todos os projetos de pesquisa, eles têm que estar vinculados às metas da unidade, eles têm que propor entregar soluções para a inovação, um desafio de inovação, ele é atingido quando a gente entrega soluções para a inovação. Todos os projetos têm que entregar resultados, esses resultados devem ser comprovados, mensurados, validados no campo. Então, essa parte gerencial é para toda a empresa. Nós trabalhamos com quatro tipos de projetos, desde projetos mais conceituais, passando por projetos mais de desenvolvimento, projetos contratados diretamente com os demandantes do mercado e projetos mais na área de transferência de tecnologia. E isso é na Embrapa toda. A última pergunta é da Isabela. ela falou assim, além dos centros de pesquisas próprios, a Embrapa possui parceria com produtores e empresas privadas para testar os experimentos em campo? Sim, sim, tem. A gente tem, a gente tem, a Embrapa tem um relacionamento, uma afinidade muito forte com o produtor rural. Então, por exemplo, aqui em Dourados, todos os nossos experimentos de campo com cana-de-açúcar são em áreas de produtores de cana-de-açúcar, gerenciados pelas usinas, na Raizen e outros por aí. E isso acontece também nas áreas de pesquisa de soja, de milho, as áreas demonstrativas ou de validação de tecnologia de integração na rura, pecuária e floresta são praticamente todas em áreas de produtor rural. e a gente também tem parcerias com universidades, temos alguns pesquisadores trabalhando dentro de universidades, tanto no Brasil quanto no exterior, os LABEX, laboratórios no exterior. Então, a gente tem essa, vamos dizer assim, essa capilaridade, tanto com o setor produtivo, quanto com os parceiros do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. Legal. Tem mais? Não, foi a última. Ah, beleza. Então, isso aqui era só para dar uma ideia de que esses resultados todos que a gente entrega, a gente vai entregando aos poucos à medida que eles vão ficando prontos em diferentes níveis de maturidade. Por que isso? Porque isso nos permite ver o quanto já fizemos e quanto ainda temos de avançar e também ir aos poucos validando isso junto ao setor produtivo. E também a título de curiosidade, quem financia os projetos da Embrapa? Pesquisa Agropecuária custa caro. Então, aqui eu fiz uma lâmina muito simplificada, só para dizer que a gente tem tanto financiamento público quanto financiamento privado. E então, a gente tem editais induzidos pela própria Embrapa, mas a gente também participa em editais de fomento de pesquisa estadual. Tem a Fundação Araucária, por exemplo, aí no Paraná, que nós temos Fundet, e de outros órgãos que financiam pesquisa, a gente pode ter contratação direta de algum ente público com a Embrapa para resolver determinada demanda específica, e também de financiamento privado, editais de instituições privadas, e convênios com empresas do setor, por exemplo, a gente tem convênios com BASP para desenvolvimento de variedades de soja, convênios com a Bayer para desenvolvimento na área de inovação tecnológica na agricultura, tudo isso, é claro, passa por aqueles filtros para ver se está ajudando a alcançar uma meta que vai atingir um desafio para a inovação que, por sua vez, foi estabelecido olhando para o trabalho de inteligência estratégica e que mostra para onde vai avançar a agricultura e quais são os desafios. Olhando para isso, a gente pode, inclusive, contratar direto com uma empresa que queira desenvolver um produto, a gente pode contratar diretamente. Então, financiamento público e privado, e cada vez mais a Embrapa está aberta a parcerias público-privadas. A Embrapa, fazendo parênteses, é uma empresa 100% do governo federal, não tem capital aberto, na Bolsa de Valores, e nós trabalhamos, apesar de ser uma empresa 100% pública, é uma empresa pública de direito privado, ou seja, nós, na Embrapa, não somos estatutários, somos seletistas, temos carteira de trabalho registrada, mas atendemos as demandas e somos controlados pelo Ministério da Agricultura. Daqui para frente, eu quero exemplificar com alguns resultados e aí resultados inicialmente geral, que tipos de resultados que Embrapa entrega, alguns exemplos e depois mais para frente alguns resultados do qual eu participei ou estou participando. Então, Alexandre, antes de simplificar, me veio uma dúvida aqui na cabeça, essa questão de uma empresa contratar o serviço da Embrapa para desenvolver alguma tecnologia ou produto, esse produto depois de desenvolvido é disponível ao público de maneira geral ou isso fica na mão da empresa? Tudo depende do que vai nos termos do contrato, mas é o que é o mais comum assim, o mais rotineiro que a gente vê. Uma empresa tem um produto e eventualmente é um fertilizante, mas ela identifica naquilo um potencial de que aquilo controla doenças e quer testar se aquilo controla doenças. Então, a Embrapa pode fazer um contrato direto com essa empresa, testar aqueles resultados. Normalmente, os resultados, a Embrapa tem assim autonomia de publicar os resultados. Normalmente, porque a Embrapa sendo uma empresa pública, a gente tem que trabalhar dentro das regras de transparência pública. Então, para a gente produzir um resultado para uma empresa e não publicar aquilo, tem que justificar. Por exemplo, a empresa vai desenvolver aquilo e aquilo tem um valor de mercado agregado, que ainda não foi registrado, mas a empresa se compromete a trabalhar aquilo de modo que um dia aquilo vai se tornar público. Ok, justificando, mas normalmente assim que são concluídos os trabalhos, a Embrapa já publica os resultados, normalmente isso já é previsto no contrato. A Embrapa publica no meio acadêmico, no meio técnico, e daí cabe a empresa desenvolver o mercado daquilo. Normalmente é assim. Bacana, beleza, obrigado. Nada. Então, por exemplo, alguns resultados dos quais eu já participei ou estou participando na Embrapa. Então, por exemplo, com doenças em sistemas de produção, como será que a influência de árvores e animais na integração agropecuária influencia as doenças da soja e do milho? Porque a presença do animal vai influenciar o solo, as árvores vão influenciar o clima. Como que isso influencia as doenças aumenta a doença na soja e no milho diminui? Qual doença aumenta? Qual diminui? São resultados que precisam ser entregues para o produtor rural. Grãos, soja, no milho em consórcio ou em rotação ou em sucessão com plantas de cobertura. Então, por exemplo, se eu consorciar o milho safrinha com braquiária vai dar mais ou menos doença no milho. E se eu consorciar o milho safrinha com crotalária vai dar mais ou menos doença? Então, são resultados que normalmente eles partem de conhecimento já existente. Nós precisamos ser testados e validados. É a parte de experimentação agrícola. Um outro exemplo no qual eu trabalhei um pouco. Aqui, as usinas de álcool e açúcar da região aqui, das lavouras mais próximas da usina, eles frequentemente recolhem a palha residual da colheita para quem mais a palha na usina e gerar energia. Bom, a gente sabe que se recolher a palha do solo, isso vai interferir na microbiota do solo. Quais doenças vão aumentar? Quais vão reduzir? Vale a pena? E aí vem até a parte de custo, né? Então, vocês já sabem que tirando a palha, talvez você tenha menos manchas foliares, mas talvez você tenha mais problemas com doenças de solo, né? Agora, isso precisa ser testado e validado. olhando um pouco para culturas agrícolas, né? Ou para espécies, né? Então, por exemplo, em crotalária, qual o efeito da escolha da espécie, do espaçamento, da época de semeadura, dos esquemas de consórcio ou sucessão na incidência de mofo branco, mancha-alvo ou oídio, tanto na crotalária quanto nos demais hospedeiros, né? Na soja e milho e etc, né? Então, a gente tem resultados entregues nesse sentido, né? São resultados que vão embarcados junto de sistemas de produção, né? Então, por exemplo, como que o recolhimento da palha, já mencionei, a escarificação do solo, a adubação, o esquema de rotação de cultura na renovação dos canaviais interfere na incidência de podredão vermelha ou na severidade de mancha anelar ou na incidência de pocabank, né? Que é causado por fusário. Então, a gente tem resultados que entregam esse tipo de informação que vai novamente embarcado junto da proposição de um sistema de produção de cana-de-açúcar, né? Então, por exemplo, como que a reação de híbridos de milho, o manejo do solo e consórcios de culturas em manchas foliárias e podredão de couro do milho, né? E isso vai embarcado em sistemas de produção que tem milho como um dos componentes, né? Durante um tempo trabalhamos um pouco com o pinhão manso, havia uma demanda, né, de pesquisa, de resultados com o pinhão manso porque se imaginava ser uma planta com, se imaginava não, é uma planta com potencial excelente de produção de biodiesel. Esse trabalho foi descontinuado, mais por uma questão de mercado ou industrial, mas nós geramos resultados referentes à severidade de ferrugem e de oídio, né, nessa espécie, né, pinhão manso, que é a jatrova purcas, em relação a esquemas de poda, arranjo de plantas, adubação, consórcios, inclusive controle químico dessas enfermidades. Se um dia voltarmos a ter demanda por pinhão manso, já temos alguns resultados, assim como temos resultados para sorbo, sacarino, que não está quente no mercado hoje, mas já temos resultados, temos resultados para estévia, né, então, é função da embrapa gerar esse tipo de resultado, né. No trigo, por exemplo, qual a interferência de progênese e cultivados de trigo em mancha amarela e brusone, que são os patógenos que mais trabalhei já no trigo, né. Ferrugem, então, né, por exemplo, qual é o efeito de arranjo de plantas, indutores de resistência, genóticos com tolerância ou com resistência genética, né, o efeito de fungicidas no consumidor da ferrugem. Por exemplo, o primeiro trabalho de campo que mostrou a resistência da flacópsula para quem rize ao tebuconazol foi eu que conduzi aqui no Dourados. Já havia suspeitas, já havia, isso já estava sendo comentado, mas validamos isso aqui, mostramos, aplicar água ou tebuconazol e tanto faz, né, e publicamos, por exemplo, na reunião de pesquisa de soja. E alguns trabalhos também com outras doenças, como a podridão de fitófora, que é uma doença mais comum no sul do Brasil e começou a chegar aqui no centro-oeste. Então, monitoramos, mapeamos e orientamos o setor produtivo no controle dessa doença, né, e a antraquinose também. Então, são alguns exemplos, né, de plantas, hospedeiros, com as quais eu já trabalhei, entreguei alguns resultados e apenas para mencionar alguns fungos, né, patógenos, com os quais já trabalhei. São poucos, porque o trabalho que eu tenho feito é na maior parte de campo, né, mas então já trabalhamos um pouco com tricoderma, esclerotina, risuctônia, solane, coletótomo, tanto falcátomo, que é da cana, com o truncátomo, que é da soja, fitófita da soja, dreschulera, tripsirrepentes, que é da mancha amarela do trigo, e pericuária grisí, que é da brusone do trigo. Então, são poucos patógenos que já trabalhei em laboratório, tenho experiência de trabalhar com eles e, além deles, algumas outras doenças no campo. Só para dar uma ideia para vocês do que eu já fiz ou estou fazendo na Embrapa, tá? E agora, como que a gente entrega esses resultados para a sociedade? Então, vamos lá, como é que esse resultado chega até o produtor? Quando a Rafaela me convidou para falar, eu lembro bem disso aí, como que isso chega no produtor? A Rafaela perguntou, né? Então, vamos ver. A Embrapa entrega para a sociedade produtos, processos, serviços, metodologias, práticas agropecuárias e sistemas de produção. Vamos ver, muito brevemente, alguns exemplos, né? Aqui, para não cansar muito vocês. Então, alguns produtos, por exemplo, biofungicida à base de tricoderma para controlar a esclerotina, está no catálogo de produtos da Embrapa que está no site da Embrapa. Por exemplo, cultivários resistentes, um aplicativo para celular chamado Bioinsumos, que relaciona todos os produtos para controle biológico e bioinsumos de um modo geral. São produtos que a gente entrega para a sociedade. Exemplos de processos, por exemplo, é um processo de formulação de uma bactéria para controle de doenças ou promoção de crescimento de plantas. Como formular aquela bactéria para aplicação no campo? Então, está também no catálogo de processos da Embrapa, apenas como exemplo. Exemplos de serviços, depósito intercâmbio de estipos bacterianos e fúngicas. Se você, a sua instituição, tem uma bactéria de interesse e você quer depositar isso em uma instituição, a Embrapa pode ser curadora disso. Um outro serviço é cursos e capacitações de um modo geral. Eu vou passando aqui, pessoal, para não ficar muito demorado, vocês devem ter um tempo limitado. metodologias, por exemplo, de diagnóstico da estrutura do solo ou de tecnologias de bioanálise do solo. Existe uma tendência de relacionar a estrutura do solo ou bioanálise do solo com a supressividade do solo aos patógenos ou com a resiliência daqueles solos aos lenços. Avaliação de aptidão agrícola das terras. Exemplos de práticas agropecuárias. Por exemplo, uma prática de sombreamento para controle de antracnose em mudas de açaí ou de produção de alho ou semente livres de vírus. Novamente, são práticas agropecuárias que estão no catálogo de entregas da embrapa. E, finalmente, sistemas de produção. Sistemas de produção de soja, de milho, de trigo, onde vão embaracadas as informações relativas às principais doenças que têm e como manejar aquilo. E assim por diante. Como esses resultados são entregues para a embrapa? Eles são entregas, então, eu fiz aqui uma lâmina muito simples, assim, apenas didática, para a gente ver que a gente entrega tanto de forma teórica como de forma prática os resultados para o público-alvo. Então, na teoria, a gente entrega com publicações, seja publicações científicas ou da linha editorial da embrapa, nós temos uma linha editorial própria, a gente publica, então, em mídia, em geral, artigos assinados ou em matérias jornalísticas, vídeos, agora está na moda, com inserções em rádio, TV e jornal, isso tem sido muito comum ultimamente e que tem um alcance muito bom, principalmente local ou regionalmente. Palestras e demais apresentações sob demanda normalmente ou então em eventos organizados pela embrapa ou dos quais a embrapa participa. Programas de rádio e TV locais e nacionais, então, tem um programa de rádio da embrapa chamado Pró-Ação Rural, tem programas de TV da embrapa chamados Dia de Canto na TV e Conexão Ciência, e também a embrapa apoia e subsidia a formação de políticas públicas, entregando informações diretamente para os tomadores de decisão. Só para dar um exemplo, que se aplica também aí no Paraná, o calendário de semeadura de soja e de vazio sanitário da soja para controle da ferrugem asiática, ele é estabelecido em cada estado e a embrapa participa com subsídios para a formação desses políticos. E a gente também entrega esses resultados mostrando ou demonstrando na prática como eles funcionam. Por exemplo, em dias de campo, unidades demonstrativas de validação ou de referência através de cursos e consultorias e acompanhamentos. Só para exemplificar, então, unidades de referência tecnológica, por exemplo, aqui com algumas fotos de uma unidade de validação de tecnologias de integração lavoura-pecuária e floresta é que está na área de um produtor rural. E exemplificando algumas publicações da Embrapa. A Embrapa tem uma série de publicações, eu vou destacar três aqui, que são mais direcionadas ao público final, ao produtor e ao agrônomo de um modo geral, que são os comunicados técnicos, que esses comunicados entregam normalmente uma recomendação técnica. como é que eu cultivo o crotal? A área é uma área que sujeita a mofo branco sem fazer com que aumente o mofo branco na soja depois. Por exemplo, circulares técnicas, que normalmente são informações que é interessante que circulem no meio agronômico e que vão subsidiar a tomada de decisão. Eles não têm recomendações, mas subsidiam a tomada de decisão. Por exemplo, resultados de ensaios cooperativos de resistência a brusônica ou de eficiência de fungicidas e por aí vai. Nós temos os boletins de pesquisa, que são um tipo de relatório de pesquisa mas de uma linguagem apropriada ao produtor rural. Normalmente não tem recomendações prontas para aplicação, mas que mostram aonde se está chegando com aquele trabalho. E finalmente, como último slide, uma das coisas que a Rafaela também me pediu é como é a rotina de trabalho na Embrapa. E aí, Rafa, assim que eu ouvi aquele teu áudio me pedindo isso aí, eu imediatamente anotei sete apontamentos que eu considero fundamentais na rotina de trabalho numa empresa como essa, a Embrapa, que entrega resultados de forma concatenada e de forma multidisciplinar. Então, os trabalhos da fitopatologia têm que andar junto com os trabalhos dos sistemas de produção, do melhoramento e da transferência de tecnologia e os demais, de socioeconomia e assim por diante. E aí, eu listei aqui sete virtudes fundamentais que se aplicam a isso e essa é a minha opinião pessoal, a gente tem que trabalhar de forma muito organizada, a gente tem que trabalhar em parcerias, trabalhar para quem e com quem, a gente não faz nada sozinho, novamente ressaltando aqui o papel fundamental do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, a gente tem que trabalhar com a burocracia no bom sentido, ou seja, cumprir as normas, por exemplo, todo o acesso ao patrimônio genético nacional que gera um resultado, ele só pode ser divulgado depois que aquele acesso ao patrimônio genético for cadastrado no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. E assim existem também burocracias no sentido de acesso a animais, acesso a áreas de proteção e por aí em diante. Uma outra virtude fundamental é a criatividade, é a ousadia na proposição e ideação de soluções. É fundamental que a execução, o planejamento, as compras, a instalação, a condução e a avaliação dos experimentos seja muito bem executada. E depois disso tudo, o que eu faço com esses números? Porque a gente gera muitos números, então a análise de dados, ela é fundamental e vai nos mostrar os resultados que por sua vez precisam ser divulgados. A gente tem em mente muito forte isso, nós não podemos gerar resultados para a prateleira, nós não podemos gerar resultado só para o meu currículo, isso tem que chegar no produtor e a gente tem em cada unidade de Embrapa um comitê local de publicações que baliza isso aí. A forma como o pesquisador ou o analista está se propondo a publicar aquilo e a melhor forma para que chegue ao público de interesse, a gente preocupa muito com isso na Embrapa. Bom, listadas essas virtudes aqui, eu acho que por aqui encerro, então, falei mais do que imaginava, me perdoem, eu esperava gastar uma hora só, mas acho que gastei quase uma hora e meia. Muito obrigado, pessoal, obrigado, Rafael, todas as coisas estão aqui. Alexandre, obrigada a você. Então, a experiência que a gente tem das últimas apresentações também é essa, que os alunos, eles acabam também fazendo perguntas e tudo mais, então não se incomode com o tempo que você gastou, porque isso também envolve a participação dos alunos e tudo mais, então é isso aí. Mas muito obrigado pela sua apresentação, antes da gente encerrar, tem mais algumas perguntas aqui no chat, a Jordana, ela falou assim, parabéns pela apresentação, Alexandre, os produtos, tecnologias desenvolvidos pela Embrapa geram alguma renda? Como funciona isso? Ah, legal essa pergunta. A Embrapa, então, ela é mantida com recursos do governo federal, o nosso salário vem do CIAF, pago diretamente pelo governo federal, a Embrapa usa recursos públicos e privados para gerar resultados, mas algumas, por exemplo, royalties de cultivares ou de algum produto, alguns produtos são vendidos, ou mesmo produções são vendidas e geram uma certa receita, mas isso é muito pouco, muito pouco dentro do volume de recursos que a gente gasta e essa receita, quando entra na Embrapa, ela vai para a conta única do Tesouro Nacional e a gente só pode usar esse recurso se tivesse sido previamente planejado no orçamento da Embrapa para gastar naquele ano. Então, isso existe, sim, mas de uma forma bem controlada, bem burocrática e representa pouco dentro do universo de recursos que a gente consome. A Marjorie perguntou, gostaria de saber como está sendo essa entrega na prática agora que estamos passando pelo Covid? Acho que é a entrega desses... A entrega dos resultados. É legal essa pergunta, né? A gente passou, assim como vocês, a usar muito mais a internet, a fazer muito mais vídeos, reuniões online, né? Agora, as publicações, elas continuam em fluxo normal. Talvez a gente até tenha intensificado as publicações agora, uma vez que estamos muito de nós em teletrabalho, né? Agora, algumas coisas, de fato, reduziram, como eventos, né? Alguns eventos foram... Não foram cancelados, mas tiveram participações restritas, né? Então, no aspecto digital, nós aumentamos a nossa inserção, a Embrapa aumentou a sua inserção nas mídias digitais e na transmissão digital de conteúdo, porém, a Embrapa diminuiu a sua presença física em eventos, inclusive a realização de eventos. Nós tínhamos agendado para ano passado um evento aqui na nossa unidade em Dourados chamado Tecnologias para Agricultura Familiar, ele foi adiado e depois foi adiado de novo, então, a gente está convivendo com isso, adiando algumas coisas, né? de fato. É, acho que está acontecendo com todo mundo, né? Sim, é. O João Victor perguntou, gostaria de saber a maneira mais eficiente de divulgação dos projetos e resultados, qual a forma que mais mobiliza os produtores a replicarem as práticas? É, o produtor rural, assim, na experiência que a gente tem convivendo com eles, E a gente acaba ficando, assim, entrando no nosso círculo de amizades é com produtores rurais, né? E o produtor, ele precisa ver, ele precisa ver no campo aquilo acontecendo, né? Então, assim, unidades de referência de tecnologia ou de validação de tecnologia, de preferência numa área de um produtor que é formador de opinião. É isso, assim, a forma mais eficiente é você ter na tua equipe de transferência de tecnologia um produtor ou mais produtores ou uma cooperativa ou uma instituição assim, uma empresa onde você possa pôr aquilo no campo e o produtor vai ver aquilo, né? E aí, ali você vai fazer eventos e etc, né? E isso é o que mais replica, né? Isso é o que mais chama a atenção do produtor, né? Palavras convencem e exemplos arrastam, né? É isso aí. Legal. A Stephanie perguntou quais programas são utilizados para análise de dados? A gente não tem uma regra sobre isso na Embrapa. Então, a Embrapa tem algumas assinaturas do SAS, por exemplo. Diversas unidades têm assinaturas do SAS. Agora, muitos, eu, inclusive, a gente usa R, mas tem outros colegas que usam programas bem mais simples, né? O próprio Excel, a Sistat, Sysgen, perdão, Sysgen não, o SAEG, né? da UFG e outras assim. Não existe uma regra para isso e a gente olha isso da seguinte forma, né? A análise de dados, ela é para te ajudar a chegar a uma conclusão. A análise não é o objetivo. Então, dependendo da linha de trabalho ou dos dados, você precisa de um problema mais robusto, ok. e dependendo dos resultados que você tem, você resolve aquilo na caneta e no papel ou às vezes nem precisa. Eu já publiquei artigo sem análise estatística, artigo de experimentação agropecuária sem análise estatística porque os resultados eram muito evidentes. Então, não existe um padrão sobre isso. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta para o Alexandre? Alexandre, se ninguém tiver mais alguma pergunta... Pode, professora. Olá. Pode falar. Posso fazer uma pergunta? Último? Pode, pode. Obrigado, Alexandre, pelas suas informações. Eu queria saber como no começo desse ano teve aquele problema novo no Mato Grosso, que os grãos apodreciam antes da formação da vagem e não tinha nenhum sinal externo da vagem que indicavam um problema com o fungo. Como que a Embrapa conseguiu descobrir qual é esse problema e propôs uma solução? Quais foram os primeiros passos que, não sei se você sabe explicar, que a Embrapa fez para descobrir o problema? Eu não participei dessa equipe, ou dessas equipes que foram a campo levantar isso. Não estou tão atualizado quanto a isso, mas o que eu sei te dizer com certeza absoluta foi indo para o campo. Isso acontece com relativa frequência, quando a gente tem um evento novo, emergencial, a Embrapa mobiliza sua equipe e vai para o campo olhar. Isso já aconteceu diversas vezes, eu já participei de algumas dessas, essa em especial não participei. Junta o pessoal em algumas caravanas e vai para o campo, planeja isso com assistência técnica local inicialmente e para ir já nas áreas mais representativas daquilo e coleta informações e coleta material e analisa esse material e analisa isso olhando para o clima, olhando para o histórico das lavouras e para toda a informação que foi coletada. então é a coleta estruturada de informações, tanto a coleta física de material quanto a coleta dos dados daqueles eventos. É por aí que começa e por isso é importante ter essa ligação tão estreita com assistência técnica e o setor produtivo que daí a gente consegue mobilizar isso rapidamente. e para eventos assim emergenciais existem recursos que se justificam usar para isso. Então, por exemplo, estamos numa época de restrição orçamentária, estamos com dificuldades, restrição de viagens, mas quando surge um evento assim, justifica, autoriza-se, vai, planeja, vai, vai resolver aquele problema pontual porque a gente precisa dar esse retorno para o produtor para poder conhecer a demanda e manter esse relacionamento. Então, o início, como é que começa isso? É indo para o campo junto com a assistência técnica. Alexandre, se você me permite fazer uma complementação, Alex, não sei se vocês se lembram da primeira apresentação que foi da doutora Mônica, a Mônica também acho que conviveu com a Alexandre um pouquinho no laboratório aqui em Curitiba, ela está trabalhando na Fundação Mato Grosso também e ela manda alguns boletins para a gente. Então, além da Embrapa investigando essa situação, outras fundações, empresas também, está todo mundo mobilizado para entender o que aconteceu, né? Então, recentemente ela me mandou o link de um, é como se fosse um acompanhamento, né? Para as pessoas conseguirem acompanhar qual o estado da arte, né? De toda essa história que aconteceu lá na região, né? Então, depois eu posso compartilhar com vocês também o link em que eles atualizam as informações referentes a esse assunto, né? Porque até onde eu entendi, existem várias hipóteses, né? Algumas mais fortes do que outras, mas tem muita coisa envolvida nisso ainda e ainda não foi finalizado, né? O entendimento do que está acontecendo. Então, tem esse link aí em que vocês podem acompanhar, né? O passo a passo do que está acontecendo e as diferentes empresas que estão envolvidas nesse processo. É, Rafa, no início se falou de antraquinose, nós vimos antraquinose nesses materiais, mas aí a antraquinose estava lá como causa ou como oportunista, né? E aí tem toda a questão climática que foi um pouco diferenciada esse ano, né? Então, assim como nós tivemos esse ano esse problema relacionado com as vagens, nós já tivemos em outras épocas problemas de tombamento de planta, relacionado à precipitação muito intensa, principalmente no Paraná e um pouco também na região sul de um modo geral, né? Mas a soja estava num estágio de desenvolvimento mais nova, né? Então, realmente é complexo, às vezes a gente não chega na causa pontual, específica, mas a gente vai entendendo o processo, exatamente como você falou. Exatamente. É, pelo que eu entendi, esse link, ele vai direcionando e ele agrupa informação vinda de vários setores, de várias empresas, assim, sabe? Mas depois eu compartilho com vocês, mas bem legal. Alexandre, eu queria agradecer a tua participação, acho que tem mais uma pergunta, João Pedro, pode falar. Professor, eu só ia perguntar, em relação por a gente viver num país tropical e ter um grande desenvolvimento de pesquisa fora, né? Que seria uma região temperada, isso aí seria um empecilho para resolver alguns problemas, dificultaria a pesquisa, teria que ser algo mais inovador aqui para uma região tropical? João Pedro, hoje a gente está numa situação que a nossa dependência de resultados de pesquisa, né? Produzidos no exterior, já é muito pequena. Só para citar como exemplo, logo que foi criada a Embrapa, a Embrapa contratou pesquisadores e mandou para universidades da América do Norte, da Europa para fazer doutorado, mestrado e voltar com esse conhecimento, com essa bagagem. Até hoje a Embrapa tem esse programa de pós-graduação, mas cada vez menos os pesquisadores vão para fora do país. Só vai para fora do país se for estratégico e se tiver uma área de pesquisa ainda pouco desenvolvida no país. Hoje o Brasil, ele é praticamente autossuficiente na geração de pesquisa, desenvolvimento, conhecimento para a agricultura. Eu digo praticamente autossuficiente porque acredito que ninguém pode dizer que um dia vai ser autossuficiente para não fechar as portas, mas hoje o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, do qual as universidades inclusive participam, é praticamente autossuficiente na geração de tecnologias para a agricultura brasileira, para a inovação. Nessa linha João Pedro de tropical e temperado, também às vezes quando a gente fala de estudos no exterior, muda um pouco para o cenário aqui no Brasil, porque aqui no Brasil principalmente falando de sobrevivência de patógenos, a gente não tem um clima em que o inverno ele é tão rigoroso a ponto de, por exemplo, diminuir o inóculo inicial tão intensamente, então dependendo do tipo de pesquisa ou acabar eliminando estruturas de sobrevivência, por exemplo, então o inverno em algumas regiões temperadas, ele acaba agindo muito nessa fase de sobrevivência, então no Brasil em alguns casos para algumas doenças, algumas culturas, a pesquisa feita no exterior não é tão relevante, tão importante quanto a pesquisa é realizada aqui dentro do próprio Brasil, em regiões específicas onde esse problema acontece, onde esses problemas específicos acontecem. Entendi, muito obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta para o Alexandre? Alexandre, eu queria te agradecer, né, nesses tempos de pandemia, tudo remoto, é muito bom quando alguém topa falar com a gente, eu acho que essa pandemia foi ruim para algumas coisas, mas também permite que pesquisadores como você participem de uma disciplina ofertada aqui no Paraná, né, numa situação normal, digamos, seria muito difícil que você tivesse tempo e disponibilidade de vir até aqui e falar com a gente, né, então os lados bons da pandemia a gente também precisa destacar, né, então a gente ficou muito feliz com a tua presença, com a tua apresentação, com a tua disponibilidade de tempo, né, principalmente, a gente sabe que às vezes não é fácil, mas é isso, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Rafa, agradeço a você, agradeço a todos aí que tiveram a paciência de me escutar, não falei tanto assim de doença, mas falei um pouco da Embrapa, como é que funciona, né, principalmente no meio acadêmico, o emprego é uma Embrapa de sonho de muita gente, né, não de todos, é claro, mas é interessante saber como funciona a pesquisa agropecuária, né, e como que os temas se mesclam ali dentro, né, para mim foi uma oportunidade muito prazerosa, realmente, conversar com vocês aqui, e aí fica à disposição, né, se eu puder contribuir novamente, em qualquer oportunidade, né, vamos conversar, obrigadão, um abraço para todos, sucesso a todos aí na disciplina, né, e estudem aí na prova que a professora já elaborou as questões, um abraço para todos. Beleza, Alexandre, obrigada, tchau, tchau, boa semana aí para vocês. Obrigado, para vocês também. Tchau,